Por causa de um erro na inscrição do FIES, uma estudante de psicologia corre o risco de perder o financiamento e ter que abandonar o curso. A aprovação no FIES, Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal para conseguir bolsa integral no curso de psicologia, era para ser comemorada. Mas desde o início do mês, Fernanda enfrenta uma verdadeira maratona. São em média 10 ligações por dia, todos os dias, para tentar corrigir um erro no sistema do Ministério da Educação. Ela foi cadastrada como aluna de ciências biológicas e não de psicologia e até hoje não conseguiu uma solução. Como que vai ficar a minha situação? Já que você me afirma que o erro foi do sistema, e como que eu fico? Eu vou ter que fazer uma nova inscrição? Fernanda diz que tem medo de fazer uma nova inscrição no FIES e não conseguir a bolsa. Seu medo é se inscrever de novo? E não conseguir. Não conseguir, como acontece com muita gente. Tem uma amiga minha que está tentando desde fevereiro e não conseguiu. A estudante diz que a faculdade também errou, porque validou as informações sem perceber o equívoco. Na faculdade, eles assinaram pelo presidente da CPSA com tudo errado. Visualizaram, fizeram tudo errado. Agora, ela teme não conseguir continuar os estudos, já que no final do semestre a dívida vai chegar a quase 5 mil reais. Eu vou ter que parar. Eu já pedi ajuda, assim, em todos os lugares, inclusive no MEC. Eu sou protocolada todo minuto, eu ligo para lá 10 vezes por dia e a informação que eu tenho é a mesma. A Universidade Newton-Pive informou por meio de nota que não tem acesso aos dados enviados pela estudante para o FIES. Para que a situação seja regularizada, a aluna precisa aguardar a próxima inscrição e tentar novamente a bolsa de 100% do curso de Psicologia. A Universidade informou que não se responsabiliza caso o aluno faça a inscrição em um curso diferente para garantir o financiamento. Já o MEC disse que encaminhou o caso para o sistema FIES para que seja feita uma auditoria na inscrição da aluna. E se o erro for confirmado, a instituição vai tomar as providências para garantir o acesso da estudante ao financiamento. As feiras pelo país deixaram de ser somente um bico e viraram uma boa forma de ganhar dinheiro. E a previsão é que, para este ano, o setor movimente no país cerca de 5 bilhões de reais e gere mais de 185 mil empregos. Tudo o que produz na fábrica, César vende em feiras pelo país afora. É uma viagem atrás da outra. Esvazia a sacola, volta para casa, enche a sacola, enche o carro e volta para a feira. Já são décadas como feirante itinerante. Para Regina, a venda direta para o consumidor é viagem com lucro garantido. Nós temos umas 5 feiras agendadas que já são certas, né? E pode parecer mais algumas. Não pode perder a venda. Neste ano, o setor deve crescer 12%. A previsão é que as 700 feiras programadas no país movimentem cerca de 5 bilhões de reais. Por onde passam, as feiras geram trabalho temporário para seguranças, pessoal de limpeza, vendedores. Só aqui, 600 empregos estão garantidos para os próximos 11 dias. Simone complementa o salário que recebe como funcionária de um banco. É uma graninha extra melhor. E o horário é bacana também, é a tarde, não compromete o meu trabalho de manhã. Thaís e não se importa de passar o dia em pé para garantir boas comissões. A gente está vendo que a gente vai ganhar. Se a gente quer ganhar bem, então eu vou batalhar, vamos correr. A gente é assim. 587 trabalhadores da empresa TechSeed em Betim, empresa de fundição de autopeças, entraram em férias coletivas a partir de hoje. Serão 10 dias. A assessoria de imprensa da empresa informou que o motivo foi o ajuste de estoque. A empresa atende 80% das montadoras brasileiras, incluindo carros, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas. A notícia veio um dia depois da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, anunciar a queda de 15% nas vendas do setor. Os dados são de abril, se comparado a março. E segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, João Alves de Almeida, a Fiat teria procurado para falar sobre férias coletivas. Mas hoje, a empresa teria voltado atrás. Já a assessoria de imprensa da Fiat disse que não há nada previsto e que os trabalhos continuam acontecendo normalmente. O consumidor da capital está mais inadimplente. O índice cresceu mais de 5% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A maior oferta de crédito pode ter contribuído para este aumento. O discurso de quem não quer ficar inadimplente no mercado, todo mundo sabe de cor. Não deixar de pagar as contas, né? Pagar em dia, fazer o possível para não poder deixar de pagar as dívidas da gente. Evitar de comprar, compra alta, né? Comprar pouco, né? Mesmo assim, o número de devedores em Belo Horizonte não para de crescer. De acordo com uma pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Logísticos, a inadimplência cresceu 5% no mês de abril de 2012, se comparada ao mesmo período do ano passado. E o grande motivo deste aumento é a oferta de crédito no mercado. Hoje nós estamos com redução de PI, ampliação da oferta de crédito, juros mais baixos, é bom sim para o consumo. Então leva as pessoas com potencial de consumir mais e quem não tem um planejamento orçamentário fica descontrolado, que leva esse pico na inadimplência. Raquel, que é balconista, mas está desempregada atualmente, resolveu não fazer mais parte destes números. Para a balconista, a inadimplência agora vai ser coisa do passado. Vou tomar mais cuidado. Comprar só o necessário e se comprar, né? Apesar da inadimplência ter crescido na capital, o número de pessoas que conseguiram quitar os débitos aumentou quase 12% somente no mês passado. Tem coisas que estão acontecendo hoje na conjuntura econômica que ajudam as pessoas a virem a limpar o nome do SPC. Queda no desemprego, aumento da renda, baixa taxa de juros que leva a poder de negociação maior. Então isso faz com que as pessoas queiram retomar o crédito. Ninguém quer ficar inadimplência, todo mundo quer consumir e ter crédito. Se for comprar, dê uma entrada maior e divida em menores parcelas. Segundo, presta atenção se tem juros embutidos. Se tiver, presta atenção só que se a parcela cabe no bolso, se não. Mas sim, se dá conta de pagar, fazer um planejamento para frente, porque tem desemprego, pode ter uma doença em família. Então isso tudo ela tem que contar. Tem uma reserva também importante. E evitar cartão de crédito, mais de um cartão de crédito. Se possível, ter um cartão de crédito só com limite baixo. E falando em gastos, almoçar fora no Dia das Mães vai custar caro este ano. No próximo fim de semana, os cardápios dos restaurantes já vão estampar preços mais altos. De acordo com pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro, os preços podem ficar até 27% mais altos em Belo Horizonte. Além da maior procura, a justificativa para a alta é a alteração no cardápio. É que os restaurantes montam pratos especiais para a data. Uma opção para tentar fugir desse aumento é procurar outros presentes, como uma tarde no cabeleireiro ou um passeio turístico. Mas em todos os casos, a recomendação é sempre pesquisar os valores. A música diz Gustavo Lima e você. A Câmara Municipal de Presidente Olegário, no Noroeste do Estado, acreditou na música e aprovou por seis votos a dois um projeto de lei que prevê a construção de uma estátua em tamanho real do cantor sertanejo Gustavo Lima na entrada da cidade. O vereador, autor do projeto, Antônio Camargos, do PPV, afirma que o pedido é em razão do relevante serviço público que o artista tem prestado à terra, quando cita o nome da cidade durante as suas apresentações. O projeto foi encaminhado para a apreciação do prefeito. O Bande Minas de hoje fica por aqui. Na sequência, você fica com o Jornal da Bande e as notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Uma ótima noite para você e até amanhã às dez para sete da noite. Até lá. O Conselho de Ética abre processo que pode caçar senador envolvido com bicheiro. O futuro político direita...